Olá, meu nome é Fabrício Velick, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda novamente ao meu canal. Por acaso você já ouviu falar sobre as três dimensões da liberdade na teologia de Urga Moutman? Se caso, se não conhece e tem interesse em conhecer, o vídeo é exatamente sobre isso. Bom, Moutman vai colocar, quando ele está falando a respeito da liberdade, três dimensões de liberdade. A primeira seria a liberdade enquanto domínio. Nessa perspectiva, que talvez é a mais comum de todas, é a ideia de que livre é aquela pessoa que não é dominada por ninguém. Simples assim. Essa seria a primeira dimensão da liberdade. A segunda dimensão da liberdade colocada por Moutman é a liberdade enquanto determinação, ou também em seu caráter comunitário. Nesse sentido, livre é aquela pessoa que é reconhecida e reconhece também o outro na sua comunidade. Então, aqui, nessa perspectiva, segundo Moutman, a liberdade não é vista, a liberdade do outro não é vista como uma concorrente da minha liberdade, mas ela é um complemento da minha liberdade. Então, essa segunda dimensão tem esse caráter comunitário, segundo Moutman. E a terceira dimensão da liberdade é a liberdade vista como futuro. E, nesse sentido, tem a ver com um projeto. E projeto aqui na ideia da esperança do reino de Deus que há de vir e que, enquanto cristãos, acreditamos que virá da parte de Deus a plenitude de todas as coisas, da nova criação de todas as coisas. Então, essas três dimensões é que Moutman coloca quando ele fala a respeito da liberdade. Então, só para terminar, eu cito, pegar aqui a citação dele mesmo, onde ele fala sobre isso relacionando essas três. Ele vai dizer, Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Agradeço imensamente por terem assistido esse vídeo. E fica o convite para se inscreverem no meu canal, caso assim o desejarem. Até a próxima. Tchau!